Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um desafio de três cores! É isso mesmo! Hoje nós vamos pintar três cores e com um desenho bem legal. Que desenho que é, Liz? O fofão! Você já conhece o fofão, né, gente? Cadê o fofão? O meu fofão, né? Esse aqui é o fofão, era meu fofão quando eu era criança. Ele vem morar com a gente. Ele vem morar com a gente. Agora a Liz tomou posse dele. E a gente vai pintar três cores. Se bem que eu tô com uma ideia aqui, o que você acha, Liz? Ao invés de usar três cores, acabei de pensar, a gente pode usar seis cores. Três cores de canetinha e três cores de lápis. O que você acha? Pode ser! Pode? Pode. Então vamos lá, vamos procurar então, peraí. Bom, o desenho está aqui. O desenho do fofão um e o dois. Aqui estão as canetinhas e aqui estão os lápis, esses lápis aqui. E agora nós vamos fechar os olhinhos da Liz e os meus olhinhos que eu também vou escolher. O que vocês acham? Boa ideia! Então, vamos lá. A Liz mesmo fechou os olhinhos dela. Ela não vai olhar. Então, vamos lá, filha. Três canetinhas. Tá. Uma, duas, três. E agora, olha as cores que ela pegou. Ah, já abriu os olhos. Bom, você pegou qual cor você pegou? Azul, azul e preto. Ok, agora os lápis. Vamos lá. Fecha os olhinhos. Ela está com os olhinhos fechados, viu gente? Três. Aí, que cor você pegou agora? Eu peguei roxo, lápis colorido e cor de pele. Gente, a mamãe está com o olho fechado. Pode pegar. Vou pegar três canetinhas. Três canetinhas. Meus olhinhos estão fechados, né, filha? Tá. E três lápis. Eu peguei laranja, amarelo, rosa. Laranja, rosa e verde. Vamos lá então, galera? Vamos! Esse é o meu. Eu já comecei a pintar o meu fofão. E esse é o da Liz. Depois vocês podem escolher, tá bom? A gente está quase terminando, ou não? Eu acho que não, né? É. Pessoal, nós terminamos de pintar. Lembrando que as cores nós não escolhemos, né, filho? Não. Como que foi mesmo? O desafio de três cores. E o desafio consiste em quê? Nós fechamos olhos... E pegamos cores. Exatamente. E a Liz pegou essas cores. Azul escuro, azul claro, preto. Esse lápis colorido aqui, que é muito legal esse lápis. Dessa marca aqui, ó. Patriz. Essa outra cor e esse azul aqui também. Eu fechei os olhos também. Peguei essas três canetinhas. Rosa, amarelo, verde. E essas três cores de lápis aqui. Então, vamos ver primeiro de quem? Ah, primeiro vamos ver a cor do fofão. Cadê o fofão? Põe o fofão aí. Aqui. Aê. Qual é a cor do fofão, Liz? Marrom, colorido. A jardineira dele é azul, né? É, e marrom de novo. Marrom. Aqui é bege, marrom, azul. Certo? Certo. Esse azul aqui. Esse azul. O cabelo, olha. O cabelo colorido que eu pintei. O cabelo colorido. É o que ela escreveu no nome dela. É. E aí, galera, qual que vocês mais gostaram? De meu ou da mamãe? Da Lisa ou da mamãe. Eu acho que os dois estão bonitos. O que você acha? Eu acho. Gente, você quer mais vídeo desse? Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu sininho de educação. Like, like. Te amo de coração. Tchau.